Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Flip Aviation. Estamos aqui hoje no Campo do Real para filmar o pouso do Boeing 777-200F da Lufthansa Cargo. E a garotada já me viu ali, lá vem todo mundo. E vamos gravar mais um conteúdo aqui no Campo do Real. Meu irmão, é muito vento, viu? É muito vento e o Gustavo ali quer dar uma volta na moto. Ele hoje colocou na cabeça dele que ele tem que dar uma volta comigo na moto. Então eu vou dar uma volta com ele aqui no Campo do Real. Mas antes vamos gravar logo o Boeing 777-200 da Lufthansa Cargo, que já está próximo da final. Beleza? Tamo junto. Logo após a vinheta, solta! Logo após a vinheta, solta! A internet on 3, 1, 5. 1, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí vai Pega aí o capacete aí O verde, esse aqui ó É, olha aí Deixa aí o coisinha Só empurrar Aqui ó Agora pessoal, agora o Gustavo dá uma rocinha agora, vamos fora E aí, tá segura aí? E aí, tá segura aí? A CIDADE NO BRASIL É isso aí galera, demos a volta de moto aqui no campo E agora eu vou procurar outro lugar pra pegar a decolagem da aeronave, beleza? Tamo junto, até daqui a pouco A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fala galera, voltei E o povo deve estar se perguntando né? Filipe, que medo de mata é esse? Onde é que tu tá aí? Eu tô na barreira. Consegui entrar. E hoje, a gente vai filmar a decolagem do Boeing 777-200 Velocitano a cargo. Igual aos velhos tempos, beleza? Tá aqui na barreira. Vamos embora. Galera, enquanto o avião tá lá, vamos ver o que é que mudou aqui na barreira, né? Faz um tempo já que a gente não vem. Primeiro, tiraram o negócio aqui e eu destruíram. Pela plataforma que eu ficava em cima de madeira. As madeiras estão ali, perto da moto. Pô, sacanagem, pô. Dali tinha uma vista massa. Ali, as madeiras ali, ó. E a barreira, galera, tá cedendo cada dia mais. Onde já tá perto da pedra. Quem acompanha o canal, quem já viu antigamente aí, a barreira era lá na frente e já tá próxima a essa pedra aqui. Daqui a pouco, se ela chegar nesse caminho aqui, não tem como mais chegar, né? Só por dentro do mato. E é isso. Estamos aqui. Vamos aguardar a saída dessa aeronave. Eu tô ansioso pra fazer a gravação. E ela tá saindo, tá saindo. Puxback. E ela tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo. E ela tá saindo, tá saindo, tá E ela tá saindo, tá saindo, né? E aí 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 E aí